Meu nome é Carla e sou professora da rede estadual há seis anos. Hoje o acampamento está sendo levantado, né? Ontem completou um mês e eu acho que iniciativas como essas, como essa aqui, são importantes. Nada de novo, né? Faz parte das lutas, das experiências históricas, da luta dos trabalhadores. Então isso aqui na verdade não é nada novo, né? Mas ao mesmo tempo é um resgate, um resgate importante para a história do CEP. E aí foram 30 dias de muita multa, de muito debate, de madrugadas, né? Acordado, enfim. E esse é o que começou, na verdade, com a ocupação do gabinete do secretário de Educação. E infelizmente, essa ocupação ao gabinete durou cerca de seis, sete horas. E aí tivemos que desocupar. Infelizmente, por conta de uma orientação equivocada. Os setores da direção do sindicato, do CEP, desocupamos e ocupamos aqui a Rua da Ju. Essa greve, eu acho que é uma greve histórica, não só nesses seis anos que eu estou na rede, mas de companheiros que estão há mais tempo, de que de fato essa greve, ela entra na história do CEP. E eu acho que não foi em vão. Eu acho que tem mais tarefas aí para essa reorientação do sindicato. Independente se é o pessoal mais novo, que está em estado de provatório, professores, funcionários, independente da idade, eu acho que o que surgiu foi uma reorientação a partir de uma concepção do que deve ser o CEP. Eu acho que é um momento importante esse, que eu acho que se anuncia uma desburocratização do sindicato. Infelizmente, no momento que a gente vive, de avanço cada vez mais, do neoliberalismo, e do próprio movimento sindical e popular, num momento de refluxo, de burocratização. De quando se faz uma greve, a saída dessa greve tem que garantir ganhos para todos os trabalhadores. E a gente sabe que, historicamente, os funcionários não tiveram conquistas como... Enfim, as greves realizadas acabavam não contemplando. E é importante ter essa perspectiva de professores, funcionários, são educadores, e que num momento de greve, as conquistas têm que ser para a toa. Uma tarefa importante aí, a gente está reorientando o CEP, voltar a ser um sindicato de base. Essa greve, eu acho que foi uma greve histórica. É algo que existe no sindicato há muito tempo, é o grevismo, é fazer a greve pela greve, o que não, não, não mobilizando. Eu acho que essa greve, ela foi importante, foi histórica, e acho que as próximas, a gente tem que retomar nesse patamar, né, de mobilização, de atos de rua, de ação direta, as próximas mobilizações têm que retomar desse patamar, de uma outra concepção do que deve ser o sindicato dos trabalhadores.